Fala galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o desempenho do Ryzen 5 5600X e da GTX 1660 Ti rodando Resident Evil Village. No caso aqui, eu tô jogando com tudo no Ultra. Essa configuração segura quadros bem alto aqui no jogo, mas tem hora que não dá pra entender porquê os quadros caem bastante. Olha o zumbi aqui, eles não vêm pra cima de mim? Hã? Tem umas horas que os quadros caem bastante. Olha o zumbi, são meus amigos. Ah, agora ele vem. Ah, ativou o zumbi agora. Essa parte aqui aparece bastante zumbi, né? E dá uma pesada. Olha lá, 59 frames. Dá pra jogar tranquilamente nessa configuração. Pô, minha bala vai acabar. Acabou. Ó, 45 frames. Essas quedas que são esquisitas, sabe? Eu sei que é na hora que tem muitos inimigos, mas mesmo assim é estranho, né? Acho que eu não devia ter tirado todas as minhas balas, não. Vou mostrar as configurações aqui. Olha lá, ó. Se rodar sempre assim, ó, tá vendo? Bem fluido, ó. Sai zumbi, sai zumbi. Aqui estão as configurações gráficas, ó. Tela inteira, 1080p, quadros variável, sync off, renderização e tal. Tá tudo no máximo, ó. Menos raytracing, né? Obviamente que essa placa aqui não aguenta. O resto tudo no máximo. Os efeitos também estão tudo ligados. Então é isso. O estranho é essas quedas, ó. Por exemplo, quando eu olho pra cá, eu tô aqui e olho pra lá, caiu bastante, né, ó. Olha lá, ó. Aqui não caiu tanto, mas naquela hora tinha caído pra 40 frames. E aí você sente, né? No caso, você tá sempre rodando bem fluido, 60 frames e do nada cair pra 40 é estranho. Por isso que seria o ideal mesmo baixar alguma configuração gráfica, né? Pra pegar um pouquinho mais de frame. Eu tô tacando até flash em mim aqui agora. Uma parte que pesa bastante é a hora que acaba isso aqui, né? A hora que aparece o boss lá. Aí, ó. Bem fluido. Eu jogo assim de boa, entendeu? Mas se você conseguir aceitar essas quedas estranhas... Olha lá, eu ia ir pra trás. 45 frames. Eu sinto, sabe? Porque tava rodando a 60, 40 frames. Aí, ó. Aqui muitos frames, né? Tipo, se rodasse sempre assim, seria maravilhoso, né? Será que não pula? Pô, achei que eu tinha morrido. 49 frames. Fogo pra caralho, 40 frames. Ah, não sei o que eu tenho que fazer, não. Não, não sei o que eu tenho que fazer, não. Não, não é uma flechada. Fica andando em círculo aqui até acabar. Oh, a munição. Explodir esse barril aqui. Mas não parece que vai dar muito certo. Ih, chegou o bichão. Sai, bichão! Sai, zumbi! Nossa, que demora pra acabar essa parte. Ó, 41 frames, ó. É muito estranho. É só a hora que eu olho pra lá, ó. Daqui pra lá, 39, ó. É bem baixo, na verdade. É só a hora que eu olho pra lá. É bom. É só a hora que eu olho pra lá. É só a hora que eu olho pra lá. Mas então é isso galera, acho que deu pra ter uma boa ideia de como o jogo roda, eu vou deixando o vídeo por aqui e até a próxima. Se assistiu até aqui, se inscreve no canal e deixa um like. Um grande abraço.